Olá, torcedor afeano! Hoje é sexta-feira, dia 28 de maio, e está começando o Afnews, o noticiário semanal da Ferroviária. Guerreiras Grenas. As Guerreiras Grenas conquistaram duas vitórias importantes nesta semana. Jogando na Fonte Luminosa, a equipe venceu o Cruzeiro por 3 a 1. Rafa Mineira de falta, Leidiane e Samia fizeram os gols da locomotiva. Na quarta-feira, a equipe voltou a campo e enfrentou o Napoli, em Caçador, interior de Santa Catarina. As Guerreiras venceram novamente por 3 a 1, com gols de Ana Alice, Rafa Mineira e Aline Milene. Com a vitória, a equipe assumiu a sexta posição com 17 pontos na classificação geral do campeonato. Graças a Deus, eu confiei no rebote da goleira. A Jéssica chutou e eu aproveitei. Antes do jogo, a Vanessa falou, a nossa preparadora de goleira, ela virou e falou para acreditar sempre no rebote e eu fui e acreditei. Não é uma desculpa e muito menos uma muleta, mas o gramado estava muito ruim. A bola estava pipocando muito, os domínios, os controles da bola estavam sendo difíceis. A gente errou muito fundamento, é coisa que a gente tem que fazer melhor. Mas é como você falou, João, são os 3 pontos. O mais importante é o jogo jogado e os 3 pontos, os 3 gols. As Guerreiras Grenadas voltam a campo neste domingo, 30 de maio, às 15h, no estádio Major Levi Sobrinho, em Limeira, para enfrentar o Botafogo do Rio de Janeiro. Campanha Lute com as Guerreiras A campanha Lute com as Guerreiras continua. Adquira sua camiseta comemorativa do bicampeonato da Libertadores da América. Todo o lucro das vendas será revertido para a confecção de cestas básicas, que serão entregues para o Fundo Social de Solidariedade de Araraquara e destinados às famílias afetadas pela pandemia do Covid-19. E esportes? Nesta semana, teve início o Ipaulistão, campeonato de futebol virtual promovido pela Federação Paulista de Futebol e a Ferroviária estreou perdendo para o São Caetano. Foram dois jogos, um sendo disputado pelo pro-player da locomotiva Cauã, que perdeu por 2x0, e outro pelo vencedor da seletiva amadora Léo Tático, que venceu seu adversário por 1x0. Na soma dos placares, deu vitória por 2x1 para o São Caetano. Na segunda-feira, os jogadores afeanos enfrentam o Mirassol pela segunda rodada da competição. Futebol masculino A Ferroviária começou a anunciar os jogadores que farão parte do elenco da Série D do Campeonato Brasileiro. Foram cinco reforços que chegaram para iniciar a preparação. São eles, o meia David Lazari, os volantes Marcos Vinícius e Rodrigo Yuri, o lateral esquerdo Lucas Hipólito e o lateral direito Bernardo. A expectativa é a melhor possível, né? Já tenho vários amigos que já passaram por aqui, as melhores referências possíveis. Minha expectativa é a melhor, que conseguimos o acesso para a Série C e que possamos mostrar um belo futebol. Estou com grande expectativa de vestir a camisa da Ferroviária, um clube que tem crescido no cenário nacional. Estou feliz de fazer parte desse projeto em busca do acesso para a Série C. O recado que eu tenho para a torcida Fianna é que não vai faltar determinação, não vai faltar raça. Vamos dar tudo aqui dentro de campo e com certeza a gente vai buscar bons frutos. Sempre ouvi falar muito bem da Ferroviária, né? E estar aqui hoje para mim é uma grande conquista poder vestir essa camisa. Espero poder ajudar o máximo possível a Ferroviária subir para a Série C. Vamos Ferroviária! A locomotiva fará uma intertemporada em Sorocaba a partir de segunda-feira, dia 31 de maio, até o dia da estreia, dia 5 de junho, devido à manutenção de gramado na Fonte Luminosa. O primeiro jogo da Ferroviária na competição nacional será no estádio Walter Ribeiro, contra o Uberlândia, no próximo sábado, dia 5 de junho, às 17h. E esse foi o Afnews. Para ficar por dentro da Ferroviária, acesse nossas redes sociais e o nosso site www.ferroviarisa.com. Um excelente final de semana!